E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Bros! Chegamos na nossa primeira lua de sangue, cara. Olha o que eu já fiz ali. Eu coloquei nosso loot tudo pra lá, tá? Fiz um jeito lá só pra tirar daqui, porque eu não sei se os caras vão quebrar aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada se a gente tem flash suficiente aqui. 166. Iron Arrow. Ih, caramba, faltou a ajuda da besta, mano. Still Arrow. Ah, não, tem. Ah, 230, tá? De verdade que não tem a suficiente aqui. Tá, bros? É, eu coloquei spike pra caramba aqui, ó. Armadilhas, coloquei pra lá. Vou mostrar aqui pra vocês. É, eu tô tirando só a quantidade máxima que eu puder aqui. Dos... Forra de Iron, que eu não sei se eles vão quebrar isso aqui, cara. Eu não sei. Eu vou mostrar pra vocês ali embaixo, tá? Mas antes de eu mostrar, você já sabe aquele procedimento. Bro, quebrou. Deixa aquele gostei. Mó delícia no começo do vídeo. Se você é novo e curteu o conteúdo aqui, se inscreve, ativa o sininho. Seja muito bem-vindo... A tribula cai. Uh-hah! Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu coloquei isso aqui ao redor, só porque eu não sei, cara. Pode ser que quebrem aqui e eu tenho que correr pra cá. E vai dar ruim, né? Ó. Fiz aqui, coloquei o nosso Bedroar aqui e coloquei o nosso Loot aqui. Ela tem coisa pra caramba, velho. Eu não sabia se isso aqui ia cair, então eu coloquei essas coisas aqui. Desculpa. Coloquei isso aqui, tá? É... Fazendo a função de ir como se fosse um bloco embaixo. Eu não sei se isso ajuda, mas... Segurou, né? Também não sei se sem isso seguraria também. Mas vamos ver. Tá, Bruce? Ó, eu delimitei aqui, como eu já falei pra vocês. Eu coloquei tudo isso aqui, ó. De spikes também. Espero que dê pra segurar, cara. Eu espero, né? A gente já tem aqui, ó. Eita, era bom fazer uns cobblestones, cara. É. Eu deixei isso aqui porque se por acaso eles derrubarem isso aqui, a gente corre e vão ficar batendo. Se ficar batendo, a gente vai tentar sobreviver aí o máximo que der. Em último caso, a gente vai correr pra algum lugar desse aqui, cara. Falar nisso, eu vou até fazer uma rota de fuga aqui, rapidão. Ok, ok. E aqui, tá. Ih, aqui eu acho que dá pra ele subir, hein, Jão? Daqui já dá, será? Pronto, é. Em último caso, a gente corre aqui pra cima, cara. E esperar a noite passar. Vamos ver o que vai dar, né, Bruce? Ah, qual é? Já tá... Não, não. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Não, 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 não. Tá che... Sério, velho. Chegando horda quando tá prestes de começar, velho. Não, mano. Faz isso comigo não, cara. Não, 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 não. Qual é, velho? Qual é, mano? Então tá, bora, Kaique. Ai, ai, ai. Antes eu não gostava muito da besta, não, cara. Mas até agora, tô curtindo. Nossa, agora esse luto de vocês, viu? Seus inúteis. Inúteis. É, no fim das contas, deu pra pegar, né? 14 pontinhos. Ó. O que a gente já vai comprar aqui. Olha só, olha só. Concrete mixing. Hell yeah. Uh. Que vençam o melhor, Bruce. Vambora. Podem vim. Estão vindo, hein? Daqui, ó. Vamos lá. Ah, tu pula, né, safadinha? Toma. Ah, velho. Que? Ah, tá de sacanagem. Tem que matar isso pra ganhar o XP, Bruce. Tem que ser, cara. Ah, velho. Tu tem que se mexer mesmo na hora, mano. Cai, aê. O que? Tá errado essa mira aí, velho. Na moral. E aí, vovózona. Toma. Toma. Acabou? É, velho. Alguma coisa me disse que a gente vai gastar muita flecha aqui, Jão. Vai tá difícil acertar na cabeça, hein? Aê. Tá faltando matar lá. Aê. Toma. Toma. E aí, tiozão. E aí, tiozão. Tô bem. O que é que você acha de tirar a piada do pavê da cabeça e colocar uma flecha nela aqui, assim, ó? Ah, eu... Aquela ali é o zumbi dark. Que morreu. E aí, Maria? Ih, caramba. Caiu já era, né? Tá ligado, né? Quê? Essa mira tá bugada, velho. Desculpa, mano. Oi, doeu. Não foi vovózona. Toma, Wesley. Que? Ah, Bros, eu nem falei pra vocês. Eu mudei o HUD aí, ó. Agora tá aparecendo ali, ó. Comida. Toma aí na cabeça, palhaço. Tá aparecendo comida, água, aqui em cima do nosso cinto, né, como chama essa parada que fica aqui, né, tá aí essa barra azul do nível da gente, tá, do level que a gente tá, em cima tá aparecendo temperatura, o W ali, 19 mph é a velocidade do vento, que eu não sei muito qual a utilidade no game, e aí o outro é a altura que a gente tá no solo, tá, a gente tá no nível de um metro aqui, é, eu testei vários HUDs desse, vários, ah cara, testei vários aqui, todos eles davam lag, exceto esse por sorte, caramba, já quebraram ali, velho, vão chegar no, que merda, velho, que droga, cara, cara, pelo amor, velho, caramba, toma aí, ó filha da mãe, ae teusão da cachaça, sabe o que é bom pra deixar a bebida, uma flecha na cabeça, quer, toma, 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 oh delícia, toma, eu quero me leve aí, já, cai aí, ó, oh, alguma coisa me diz que eu estou ferrado, tem que me preocupar pegar os grandes, cara, terminou aqui, terminou o caramba, dá pra fazer mais, né, ah, forja disso, cadê, ah, fazer ferro aqui, cara, nem saber, ó, esse grito aqui é do zumbi aranha, olha quem tá vindo ali, rapaz, zumbi aranha, primeiro lua de sangue, é, também aumentou o nível de dificuldade aí, né, cara, será que ele consegue subir aqui, eu nem verifiquei, é, é, tiozão, toma, já salva a terapia, né, hum, rodou, ah, ficar, ficar escondido embaixo dos copos não dá não, né, João, tem que tomar cuidado com esses caras aqui, aí, Bruno, ó, desce aí, João, ah, filha da mãe, desce, chama mais teus amigos aí, pode vir, Bruno, se vocês estiverem curtindo a série de 7D e estudar, já sabe, deixa que aquele gostei, ó, mó delícia pra fortalecer a série e o canal, beleza, aí se você é novo curtir o conteúdo aqui, é claro, se inscreve, ativa o sininho, ok, e vem matar zumbi com a gente, tira a roupa aí, João, vai ficar louco aí, ó, só de raiva a gente vai ficar nu aqui, ó, já que a gente tem privacidade aí, ó, festa dos peladianos, tira até o óculos, cara, se eu ficar com o capacete aí, ó, tira a lupa também, fecha dos peladão aí, ó, é a lua de sangue dos peladiones, meu nome agora não é Kai, mas é Johnny, é lá, Jones, desculpa, gente, enquanto eles não vêm, a gente vai arar nas terras, vamos arar ali pra gente plantar, né, onde é que tá nossa ferramentita, ah, cara, na hora que eu tô ouvindo o zumbi aranha, tem que vir, né, interessante, será que ele se ferrou já? Esferronado, filha da mãe, ah, tá me seguindo, né, será que tem mais? Até agora não, né, então tá, vamos arar por aqui, Bruce, Praticamente já passou a lua de sangue, eu vou pegar agora, vou pegar agora um pouquinho de clay, né, porque agora eu tô afim de relaxar, dar um suquinho de laranja, ok, bros, vencemos aqui a nossa primeira lua de sangue, velho, ó, já tem clay pra caramba aqui, velho, vamos lá, vamos ver o que é que tem pra gente de lute aqui, né, bros, vamos lá, vamos começar por aqui, não organizar daqui, só sai daqui, só sai daqui, sai daqui, snowberry, se dá pra gente comer, não pode comer muito, tá, mas pode comer uns três ou quatro, pronto, aqui tá bom, boa, beleza, a gente vai fazer a workbench, nós vamos fazê-la agora, porque aí a gente já vai poder colocar dois itens, ferramentas, juntar eles e aumentar o level e tal, 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 deixa eu dar uma olhada aqui o que é que precisa pra workbench, eu já não lembro assim de cabeça não, tá, isso tem, mechanical parts, eu não sei se a gente tem isso tudo, cara, tá, o range a gente tem, vamo lá, cadê a range fraquinha, tá, mechanical parts tá aqui, cadê, cadê, nope, aqui, temos sim, queimam, né, não tem o que, rapaz, são quantos, vinte, é, tá, deixa aí, depois a gente tira, o que é que falta mais, range, cadê a nossa range, eu tenho uma range bem fraquinha aqui, cara, essa aqui, é, pronto, agora sim, hell yeah, workbench é caminho, bros, vamo lá, continuar nossa limpeza aqui, vamo ver o que é que tem aqui para nosco, ok, bros, limpeza terminada aqui, tá tranquilo, vencemos aí a lua de sangue, sem muita dificuldade, hell yeah, tá, o que que a gente vai fazer agora, vamo pegar algumas pedrinhas aqui, vamo pegar algumas pedra aqui, que eu tô ligado, vamo dar um up aqui na nossa base, vamo fazer o que der aqui de cobblestone, que a gente vai começar a fazer os pilares, tá, faz aí, é tempo pra caramba, mas vai fazendo aí, a gente tem que fazer a nossa, nossa mina também, cara, só que eu não sei onde é que a gente vai fazer e vai colocar a game station, eu tava querendo fazer subterrâneo, cara, eu acho melhor fazer a estação de trabalho lá embaixo, só que aí não tem sentido eu ter feito esse negócio desse tamanho todo aqui, né, mas beleza, vamo colocar por enquanto a game station aqui, que game station? Tô confundindo o nome, Zé Burro, peraí, aqui não, vai botar aqui assim, é, vai, tá bom, peraí, peraí, não, tem que ser perto dos baús, não, peraí, 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 tá, bota aqui, 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 que tá bom, que tá bom, ó, clica aí, beleza de Creuza, deixa fazendo aí, a gente vai plantar aqui, não, vamo primeiro dar um, não, melhor, vamo sair, aproveitar que tá de dia, vamo coletar a parada dos carros, cara, cadê a nossa ranch ranch, tomara que eu não tenha usado aquela do, Ô ranch, cadê você vai secretar structure Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**** Ok, aparentemente, eu perdi a ranch, mas a gente pode fazer aqui, tá? Não, não pode porque, ah, vê, deu... Eu tinha, cara, eu tenho certeza que eu tinha, mano, eu tinha um ranch level 100, mais de 100, cento e pouco, cara. Nossa, eu não tô vendo aqui, eu tô cego, cara, só o que pode. Tá, não deixar de reclamar, vamos procurar seu ranch, né, pra ir pelas casas, vamos fazer o que, né? Reclamar não vai adiantar de nada, não vai nos dar nenhuma ranch, então, vambora. O que é isso? O óculos. Dá Scrapless. É, esse a gente não entrou, não. Ah, se vê um Sledgehammer, cara. Focou. Hell yeah! Mó delícia aí, cara, rapidão aí, ó. Sorte nossa. Bom, vem pra cá, tu. E vamos lá, cara, vamos conseguir aí. Terminar de explorar aqui, né? Será que a gente acha algum esquemeto aqui, delícia aí também? Tá valendo aí, né? Tá valendo aí, né? Mano, eu só... Ah, eu não preciso nem dizer que eu queria o Sledgehammer, que é a minha arma favorita, velho. Aí sim. Foi, correu, beleza. Ih, tá estranho isso aqui, cara. Cadê o povo daqui? Tá muito estranho isso aqui, hein. Cara, eu vou com tanta esperança. Level 31. Hell yeah! Pegar isso aqui, cara. Vai ter que se preparar pra fazer a cerca elétrica também, né, broço? Opa! Do arco composto. Aí sim, bora ver o que a gente sai fora. Pegamos uma parte do arco composto. Aí sim, hein. Será que tem coisa boa aqui dentro, cara? É, a gente não olha... Vamos entrar, né? Vamos entrar só nessa aqui. Ih, caramba. Eu esqueci a... Porcaria da... Olha... Esqueci a picareta pra gente poder abrir a porta de ferro ali. O quê? O que? Minha, nossa. Ah, filha da mãe! Vem cá, motoqueiro, vem. Cai aí. Tu vai cair. Ai! Ah, nossa, mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo. E go! Se mexe. Só se mexe. Vai. Vai. Mas que filha da mãe. Deve ter uma cadela. Caça de motoqueiro aí, estalha. Eu vou vestir agora, que a gente é motoqueiro aí, ó. Nada de motor, né? Mas beleza. Vamos lá, continuar aqui. Sai daí. Cara, que motor difícil, velho. Velho do céu. Ah, qual é, cara? Vamos tá, né, bruxo? XP. É XP, cara. XP é XP, né? Podem vir. Podem vir, que eu quero é XP, cara. Aqui é XP Delivery. Pode vir aí, ó. Aqui o XP vem até você. O que vai fazer? Filha da mãe. Mãe, que cap... Caramba. Hum. Eu quero é XP. Ok, bros. Não deu nada de mais nessa hora daqui, tá? Nosso loot já tá... Nosso inventário já tá um pouco cheio aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já ficou longo pra caramba, tá? Eu vou procurar esse motor aqui em off. E a gente se vê no próximo episódio, beleza? Se vocês gostaram desse aqui, deixa aquele gostei, ó. Mó delícia pra fortalecer a série e o canal, tá? E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, curtiu o conteúdo, é claro, se inscreve, ativa o sininho, ok? Seja muito bem-vindo à Tribola Kai. Bros, eu espero vocês na próxima aventura. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri